Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Pro Gabriel, tudo ou nada? Tudo ou nada? E como é que é? É! É Big! É Big! É Big! É Big! É Big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Sim! Rú! Gabriel! 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 Gostou? Gostou? Só barulho, né? É! Barulho, barulho! Olha! Ótimo, tia, você que assoprou! Não, assoprou e agora... Quem será o tia? Barulho, barulho! Vem, amor! Vem, barulho! X, X! Não, assop! Ah, você também faz barulho! Não pode cortar, não... Eu não vou deixar de botar bala! Não é o cheiro! Não!